Me pede pra sair E procurar outros amores Que eu não ligue pra você Que eu não te mande flores Me impede de te ver Que eu não faça mais canções Nem poemas pra você E nem declarações Que eu esqueça os bombons Daquela dada especial E que nossa história Nos tornou um casal Me pede pra desistir E olhando em meu olhar Friamente diz Que é hora de acabar Eu já tenho outro bem E você terá também Assim acaba nossa história Me pede pra sair E procurar outros amores Que eu não ligue pra você Que eu não te mande flores Me impede de te ver Que eu não faça mais canções Nem poemas pra você E nem declarações E nem declarações Que eu esqueça os bombons Daquela dada especial E que nossa história Que nossa história Nos tornou um casal Me pede pra desistir E nem declarações Assim acaba nossa história Assim acaba nossa história Até a próxima